Nosso almoço vai ser aqui hoje em Petrópolis, Tia Tereza, bairro de Petrópolis. Aqui vai ser o nosso almoço. Já que estamos aqui em Petrópolis, vamos aproveitar e vamos aqui no mercado público, mercado cultural de Petrópolis. Vamos lá dentro conhecer. Praça das Flores, bairro de Petrópolis, aqui em frente ao restaurante O Mineiro. É isso aí pessoal, vamos aqui na Avenida Hermes da Fonseca. Vamos na Avenida Hermes da Fonseca. Dia nublado, Natal hoje. Dia nublado. Amanheceu chovendo, mas aí depois parou a chuva. Estão cortando aqui, estão podando as árvores, na verdade. Dando aquela poda pra evitar que caia qualquer árvore venha a cair. Qualquer galho aí, ou em cima de alguém, ou em um carro. Aqui é a rua São José. Deixa eu ir pro lado direito. No lado esquerdo tem uns carros aqui parados. O pessoal tá usando ali a motosserra. Cidade do Natal, Rio Grande do Norte, pessoal. A cidade do sol hoje tá nublada. Então vai sapecando aquele like pra gente. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E a gente agradece aí de coração a sua presença. E fique à vontade pra deixar aquele comentário. Essa rua aí da frente é a... Antônio Basílio. A gente vai entrar aqui na Antônio Basílio. Pegar lá em cima a Senador Salgado Filho. Vai ir ali na Hermes da Fonseca. Ali pelo bairro do Tirol. Bairro de Petrópolis. Até chegar lá. Já vamos pegar aqui a segunda faixa. A gente vai pegar a Senador Salgado Filho lá em cima. Ou aqui pro Dentro de Moraes também pode ser. Como é que tá aí o leis? Tá dizendo o que? Não, eu tenho nem o leis. Próxima rua que a gente vai entrar aí é a... Essa próxima rua vai ser a Avenida Prudente de Moraes. Entrando aqui na Avenida Prudente de Moraes, à esquerda. Vamos embora. Pegar aqui a Avenida Prudente de Moraes. Próxima rua que a gente vai entrar aqui na Avenida Prudente de Moraes. Essa rua aí da frente é a antiga Bernardo Vieira. Hoje, Avenida Nevaldo Rocha. Que foi uma homenagem ao dono do Shopping Midway, Grupo Guararapes e lojas Riachuelo. Então, mudaram o nome de Bernardo Vieira para a Avenida Nevaldo Rocha. Muita propaganda política. Todo mundo querendo uma boquinha, uma mamata. Santander Select. Do lado direito e do lado esquerdo aqui tem Banco do Brasil e Santander normal. E a gente vai descendo aqui na Avenida Prudente de Moraes. Vamos passar agora pela Avenida Alexandrino de Alencar. Do meu lado esquerdo ao Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiro Militar. Rador de Bombeiro Militar. Aurea Autopeças aqui. A darzinho de 50. Passamos aqui a 27. Baixinho, baixinho para não dar chance para o radar. Mais um aí de 50 Aqui 30 Aqui a churrascaria E pizzaria Do Arnaldo Ali diz Arnaldo original Bairro do Tirol pessoal Aqui já é bairro do Tirol Subindo ali a direita vai para a Praça Augusto Leite Aqui do lado esquerdo Tem esses apartamentos que é o Jardim Tirol As casas E na rua aqui a direita tem Colégio Manuel Dantas e Sebastião Fernandes Aqui do lado direito Manuel Dantas e o Sebastião Fernandes Aqui a parte de trás da cidade das crianças E na sequência aqui do muro das crianças O hospital da polícia militar Do lado direito O hospital da polícia militar Vamos seguindo Avenida Prudente de Moraes Estamos passando aqui pela rua Cearabirim Supermercado Nordestão Aqui do meu lado esquerdo Estamos passando aqui pela rua Apochi Esse prédio grande pessoal Antiga Telerni Às vezes as pessoas vinham fazer Aquelas ligações interestaduais Das cabines Dava um número da pessoa Cabine tal Ia para lá Ou então dizcava 107 Falava com a pessoa A pessoa fazia a ligação A pessoa ligava Para outro estado Faz tempo em isso A ligação era cara Chegando aqui na Praça Cívica Que já é o bairro de Petrópolis Mandando aquele abraço lá para o Teolux É o Lux que é aqui da área E aqui ó Esse prédiozinho aqui azul Aqui é o clube dos sargentos E suboficiais da aeronáutica Esse aqui ó Que é o Albatróis Que tem aí Eloi dos teclados E outras atrações Nos domingos A partir das 18 horas Show baile Praça Cívica Geralmente o Geralmente não O desfile de 7 de setembro É justamente nessa rua Vem de lá para cá E aqui do lado esquerdo Fica as autoridades Aqui nessa parte de cima Vamos passar pela rua Putengi Putengi Flat É onde mora um amigo Sadraque Vamos entrar aqui nessa rua Aqui sai Aqui é a rua Ceridó Onde sai aqui no Na escola do Ateneu O Ateneu que é a segunda escola Mais antiga do Brasil A primeira é a escola Pernambucana No Recife O Ateneu aí pessoal Aqui tá me mandando Ir em frente Mas eu não tenho como ir em frente Então eu vou ter que sair por aqui Pra pegar Afonso Pena Afonso Pena não Vou pegar lá Pois é Vou sair ali pela Afonso Pena Escola Ateneu aí Agora a rua Putengi Agora aqui tá nublado Nublado mesmo Bairro de Petrópolis Mas eu vou ter que pegar A esquerda Fazer a rotatória Passar aqui pro lado Pegar a direita Passar aqui em frente Padaria Pra Petrópolis Ali também tem o restaurante mineiro Ali do lado Avenida Afonso Pena Cidade do Natal Rio Grande do Norte Amandita Plus Continuamos aqui pessoal Na Avenida Afonso Pena Bairro de Petrópolis Padaria Pão Petrópolis Aqui do lado direito A gente vai entrar aqui nessa rua O local é dobrando ali Praça das Flores A gente vai dar uma paradinha aqui Pela Praça das Flores Estacionamento aqui da frente tem Ou não tem Acho que não tem Tem que voltar Para 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 Do lado direito Edu Pitsa E aí Salve service Ah tem aqui Achei que não tinha Mas tem Praça das Flores Bairro de Petrópolis Descemos 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 aqui Praça das Flores Bairro de Petrópolis Mostrando aqui pra vocês Um pouquinho Aqui tem o Restaurante Mineiro Six Bar Mais algumas coisas por aqui E a gente vai Aqui num restaurante Aqui na Na frente É dona alguma coisa E tá começando a querer chover Não Tá chovendo já Tá dando uma chuvinha aqui Tô começando a Querer ficar gripado Mas não vou ficar não Alugo ponto para restaurante Bar Aqui já é avenida Hermes da Fonseca O Anjo Aqui é o Manoel E Hermes da Fonseca ainda Ali ó Almoço Tia Tereza Acredito que o Teolux Conheça Aí o mercado Tem que vir qualquer dia Tomar um café Aqui no mercado Ali em Dalila Hoje o almoço Vai ser aqui Na Tia Tereza Não sei se o Teolux Conhece Aqui da área E vir aqui em Dalila Tomar um café Qualquer dia desses Tia Tereza É aqui ó Bom Chegou aqui o que eu pedi É linguiça de frango Com contra filé Aí eu coloquei aqui um arrozinho Um feijão preto E uma salada sem maionese Com batata e cenoura Ó Estamos aqui no mercado público É mercado público Aqui é mercado cultural de Petrópolis Vamos dar uma olhada aí dentro Vamos conhecer melhor Ó Eu lembro que há muitos Muitos anos atrás Rolava um pagode Aqui Os corredores Aqui Parbosa aqui Rolava um Um pagode Aqui Tem um sebo Aqui do lado Cata livros Estilo casinha Aqui as coisas Aqui ó Café da Dalila Esse aqui é bem antigo Tem um estacionamento Aqui atrás também Pra você vir por trás Chegar aqui Para a parte de trás Do Do mercado Aqui ó Tem aqui esse estacionamento Aqui é Parte da praça De alimentação Foi aqui Há muito tempo atrás Há muito tempo atrás Vim aqui com Num pagode aqui Com o Aristeu Na época Até aquele jogador Estava vivo Jorge Demolidor Estava por aqui Bem legalzinho aqui Dioclésio Bar Cafeteria É um mercado pequeno Rapidinho a gente anda aqui Pelas Pelas Pelos Pelos becos e vielas Pelas ruazinhas aqui Parte de artesanato Passa aqui assim Rapidinho Por aqui Andando Acho que Artesanato Cargas Cebo Lisboa É E acabou o mercado É isso aqui E acabou o mercado Zezé Produtos Caipira E comida caseira Aqui ó Um bolinho de ovos Ali Tudo aqui É isso pessoal Vamos pegar aqui Pro lado da Da ladeira do som Da praia Praia dos artistas Praia de areia preta O restaurante Foi esse aqui ó Tia Tereza A gente vai pegar Via Costeira E vamos até Capimacinho Mas isso é no próximo vídeo É lá perto do shopping Cidade Jardim Agora vamos pegar aqui a rua O poderzinho O cara fez uma contramão ali na moto Rua Potengi Rua Potengi Veio duas linguiçinhas de frango ali Primeira 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 mesmo Carne também Muito boa Aqui no Tia Tereza Gostei E é o prato ali E eles colocam Como o pessoal chama Aqui no Rio Grande do Norte A mistura E um preço bom 22 com churrasco Duas opções 22 reais Se não for churrasco É 20 reais Se não for churrasco 20 reais Vamos subir ali Pela Nilo Peçanha E vamos indo Vamos indo Caminhãozão grande Ele vai pegar Para o lado direito Essa carreta Mas acho que não vai dar Nem tempo da gente passar O sinal já vai fechar Exatamente Ele passou Também não derrubou nada Está tudo tranquilo Vamos ficar Para a próxima É aguardar O sinal vai abrir Antes pessoal Aqui era mão em contramão Essa rua aqui de cima A gente subia A gente subia E descia por ela Agora ela ficou Só descida E tem uma próxima Aqui na frente Não nessa ruazinha Pequena Mas na outra Que só Não Aí sobe e desce Aqui era bem conhecido Esse setor Porque tinha aqui Um Hospital de traumas Que era o Itorne Acidente Quebrava osso Fraturas Era justamente Aqui Do lado esquerdo Quando eu tinha O Itorne Aqui Se passava muito Vinha o pessoal Ali na frente Na janela Se recuperando Em pé Vendo o movimento Mas não tem mais O Itorne Nem existe mais Cidade alta Para o lado esquerdo Praias urbanas Para o lado direito E seguindo em frente Bairro da Ribeira A gente vai pegar Para o lado Das praias urbanas Subindo ali A avenida Nilo Peçanha Isso Avenida Nilo Peçanha Então vai deixando Seu like Pra gente Se não for inscrito Se inscreva no canal A gente agradece De coração A sua presença E a gente vai Encerrando O nosso vídeo Por aqui Beleza? Muito obrigado Um abraço Tchau